Este carnaval não vai ser diferente. A festa vai tomar conta das ruas e a prefeitura vai cuidar de tudo pra gente. Iluminação, limpeza, tudo porreta. Afinal, desculpa aí, é a melhor festa de rua do planeta. E se o assunto é atração pro folião pipoca? Ah, meu amigo, aí a prefeitura broca, só tem fera. E o carnaval dos bairros? Prepara que a programação tá massa e você vai cair na farra. Salvador, meu carnaval. Salvador, meu carnaval.